Fala galera, hoje o pesqueiro aqui ó, pescava de balsa nova aí, olha aí o tamanho disso do meu filho, beleza? Vamos ver no final do dia se tu sai alguma coisa, valeu bagado Olha galera, pego o bicho Pego 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 E aí E aí E aí E aí E aí É grande, hein, galera? É grande, hein? É grande, hein, galera? Olha. Meu Deus do céu, galera. Tamanho disso. Tamanho disso, galera. Olha o tamanho disso, meu filho. Olha o tamanho disso. Liga mesmo, minha filha. Tá na mão, galera. Olha o tamanho disso, meu filho. Olha o tamanho disso. Brinca com isso, meu filho. Ó a bocona. Ó, travessou. Lockdown pra ela, hein? Hã? É nóis, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Tamanho desse machão aí, ó. Hã? Aí? Olha o pesqueiro aí. Beleza, rapaziada. É nóis. É nóis. Olha aí, ó, galera. Pegou, hein? Pegou, ó. Correndo, ó. Ó. Ó a corridão, galera. Pegou aí, é boa, hein, galera. Vou descer aqui pra mim não perder ela. É, é boa, hein, galera. Vou descer aqui pra mim não perder ela. Ok. É, é positivo. Não dá. Ok, vou descer. Ó a���zanr... Então, vamos lá. Olha aí, galera. Agora tá dominado. Tá dominado, hein, galera. E é grande, hein, por quê? Já tá puxando bonito. E é grande, hein, galera. Já tá puxando bonito. Vai, galera. Tamanho da bruta aí. Tá difícil a bichinha se entregar, hein. Ela não quer se entregar, galera. Filha da puta. É isso aí, rapaziada. Se foi o vídeo de hoje, só saiu essa bruta aí. Beleza, rapaziada? É nóis.